Onde tem festa junina, tem animação. E pra esquentar o clima, muitos soltam fogos de artifício, bombinhas, traque, usam fósforos coloridos. De olho nesse público, os empresários aproveitam pra faturar. É o caso de Evaldo, que vende até 10% a mais, se comparado com os dias normais. Aqui, a legislação é seguida à risca, as crianças, por exemplo, só conseguem comprar apenas alguns produtos. A venda liberada é só traque, está limpa, qualquer criança, qualquer idade pode comprar. Os outros têm que ter acompanhamento do pai, ou então acima de 18 anos. Na linha de foguetes, o de 12 tiros é o que mais tem saída. 50% dos artefatos vem da China. O restante é produzido em Santo Antônio do Monte, maior polo pirotécnico da América Latina. Produtos que, ao saírem de fábrica, sofrem algumas restrições. Não comprar produto a granel, fora das embalagens. Por quê? A embalagem traz, além da embalagem trazer as restrições, é mais seguro. E não colocar fogo de artifício dentro dos bolsos. Principalmente as crianças gostam de colocar os fogos dentro dos bolsos. Não pode. Senão pode causar algum acidente. O perigo está principalmente na hora de manusear produtos explosivos, como este. Segundo o Ministério da Saúde, uma em cada dez pessoas no país que soltam bombas ou fogos de artifícios é ferida. O número de casos registrados é pequeno na cidade. Mas mesmo assim, os cuidados na hora de manusear os explosivos devem ser redobrados. Os produtos devem ser adquiridos nas lojas credenciadas por adultos maiores de 18 anos. As pessoas têm que observar as instruções seguidas pelo manual de instruções. Fazer uso dos fogos de artifício longe de residência, das matas e local onde possa ter um possível incêndio ou explosão. Orientações válidas também para os foguetes. A gente orienta a população, quando fizer o uso, que faça a acoplagem de três ou mais foguetes, que se acenda o último, direcione para o local onde não tem pessoas, nem fiação elétrica, nem residência, que tampem os ouvidos com o ombro e com a outra mão tampem os ouvidos e façam assim. Esperem para ouvir o barulho da projeção para depois descer e fazer a troca do foguete. Aplausos Aplausos